Volta ao Alentejo, primeiro grande prémio CMTV. A excelência do ciclismo, durante 5 dias, nas estradas do Alentejo e no grande ecrã da CMTV. Diariamente, em antena, os momentos-chave das etapas e a consagração dos vencedores. Volta ao Alentejo, primeiro grande prémio, aqui, na CMTV. Patrocínio de Sociedade.Verde Caixa de Crédito Agrícola É Redes, é Fugil e Chance Plus.